Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World aqui no nosso, peraí, deixa eu arrumar aqui, na nossa tribo despreparada, né, que já não é mais tão despreparada assim, eu tava olhando aqui, peraí, deixa eu só colocar um ladrilhinho de mármore aqui pra ficar legal, aí, pra ficar bonito, eu tava dando uma olhada aqui, a Jana, ela já tá com, cadê, a Jana, ela já tá com 17, quase 18 de construção, mano, a Jana, já não é mais tão despreparada assim na construção, né, fora os demais, né, cada um tá se especializando na sua área aí, a Caroline já tá arregaçando já na área da plantação, ela já tá com 15 já de plantação, a Caroline, quem tá ajudando ela é o Jefferson, ele também tá com 12 ali na plantação, tá, tá legal, tá ficando bacana, né, eu comecei a desenvolver a minha nova cozinha aqui embaixo aqui, é, eu acho que eu vou mudar, provavelmente eu vou colocar um freezer aqui nessa área aqui, pra, eu não sei exatamente o que eu vou fazer, eu não sei, talvez o freezer eu vou fazer pra cá, essa área grande aqui, ó, do lado de cá, mas ainda não, né, ainda tá, a pesquisa tá rolando ainda, né, o Jefferson tá responsável aí pela metalurgia e depois minha fabricação de carpete, o Alexandre, desculpa, ele tá fazendo a pesquisa, como é que ele tá aqui, ó, ele já tá com 15 pontos também, ó, tá muito rápido a pesquisa do Alexandre, eu tô preparando já minha nova área aqui de, é, minha nova oficina, né, que vai ser essa área aqui, inclusive deixa eu pôr a porta aqui, que vai ter a saída aqui pra pegar o pano, né, e o, e o lúpulo, né, eu coloquei pra plantar algodão e o lúpulo, né, eu coloquei, eu tenho de pano, atualmente eu tenho 427 de pano, é, o meu melhor fabricador aqui, quem fabrica melhor, eu acho que é o Jefferson mesmo, não, não é o Jefferson, cadê, não é a Caroline, não é, eu sei que eu posso fazer, é, tá, é aqui, é o Alexandre, eu sei que eu posso clicar na guia de trabalho aqui, e clicar no nome e eu vou saber quais são os melhores e os piores, tá, então no caso, quem ficou em primeiro aqui é o Alexandre, então ele, ele é melhor na fabricação, mas não é esse o caso agora, deixa eles plantar primeiro, tá, estamos, chegamos no final do inverno já, a temperatura já tá ok pra voltar o plantio, já voltou a embelezar a base, vamos acelerar um pouquinho o jogo aqui, que tá muito lento, e tá muito sujo aqui a área da cozinha, né, tem que tomar cuidado, vamos ficar pegando infecção alimentar aí direto, o quento tá zoado, né, ele tá vagando triste, mas já já ele volta ao normal, as coisas estão bem melhor do que tava antes, né, antes tava bem zoado, e deixa eu ver, depois dessa pesquisa, então eu terminei, vamos lá, vamos refazer aqui os passos, né, plantio de árvores, eu não preciso plantar árvore, tem bastante árvore em volta, né, não preciso explicar, arco recurvo, eu não vou fazer nem o arco grande, porque eu já tenho arma de fogo, né, mas a pesquisa tá aí, tá feita, né, fermentação de psicóide, eu posso fazer o chá psicóide, tá, mas pra isso eu preciso plantar a erva psicóide, é, eu acho que eu vou fazer, tá, mais por, deixa eu colocar aqui, pra que vocês vejam mesmo como funciona, tá, normalmente eu, a não ser que eu vou fazer uma colônia específica pra, é, pra esse tipo de coisa, normalmente eu não faço, né, plantação de drogas, aqui ó, planta psicóide, eu vou plantar aqui algumas, depois a gente vai cultivar isso aí, deixa rolar, o que mais que eu fiz aqui na pesquisa, agora aqui tá mais calmo, né, dá pra mexer com essas coisas, o quenta já voltou, a moral do pessoal tá ok, tá tudo de boa, é, vamos lá, refrigerador passivo eu já usei, aqui, tá, inclusive alguém comentou a respeito de que eu coloquei refrigerador passivo demais, só que é o seguinte, como eu já falei, eu não sou tão experiente no jogo assim, eu não paro pra ficar vendo a ciência do jogo, entendeu, eu não sei quantos refrigerador passivo eu precisaria colocar aqui pra resfriar tudo, quem falou pra mim disse que acha que 2 é o suficiente, entre achar e colocar 4, eu coloco 4, entendeu, porque eu poderia, por exemplo, colocar, do jeito que ele falou, poderia colocar 2 e poderia, por exemplo, colocar aqui a saída de ventilação entre as paredes, na verdade, essa aqui, né, saída de ventilação, poderia colocar isso aqui entre as paredes e todos os cômodos iam compartilhar a mesma temperatura, poderia fazer isso? poderia, mas, tipo, eu não manjo, não sou tão, é, não tô tão por dentro ainda do jogo, nesse sentido, entendeu, de entender a ciência do jogo, ainda não fui atrás disso ainda, tá, mas, por enquanto, eu fiz isso, tá, tá explicado aí o refrigerador passivo, o que que aconteceu aqui? Ah, vagando triste em guia, ó, sacanagem, beleza, vamos lá, continuando aqui, explicando, o fio do diabo também eu preciso plantar, o fio do diabo, ele tem duas características interessantes, tá, a primeira é que ele não, é, pega praga, né, então, por exemplo, se eu fizer uma plantação aqui de 4 por... Ih, fiz besteira. Eu tenho que, primeiro, fazer isso aqui, eu acho, ó, eu fizer uma plantação aqui de 3 por 3, aí, agora, essa área aqui é uma área diferente dessa, e eu plantar aqui o fio do diabo, que requer também uma quantidade aí boa de habilidade, ó, de plantio, ó, preciso de 10, ó, de plantio, pra poder plantar o fio do diabo, tá, e aí eu vou expandir ele pro lado aqui, ó. Vou expandir ele pra cá, aí, agora as duas plantações não se misturam. Qual que é a característica principal do fio do diabo? A primeira é que ele demora muito, né, ele demora muito pra, pra, pra ser cultivado, né, pra ficar pronto, né, e a segunda é que ele é imune à praga, então, se tiver praga nas plantações, não pega no fio do diabo, então, se você separar, é, e a praga, ela passa de 4 em 4 blocos, então, se a plantação aqui pegar praga, ela vai passar a praga pra plantações que estejam até 4 de distância, mas se for o fio do diabo, não tem como, né, o cogumelo do fio do diabo não pega a praga, tá, então, se você separar com o fio do diabo, ou deixar 4 espaços entre as plantações, é, não passa. Agora, eu também não sei se você fizer o fio do diabo, é, entre as plantações com um risco só, de fio do diabo, se ele bloqueia a praga de passar, eu não, não tenho certeza dessa informação, seria necessário testar depois, ir no debug, mas como eu não tenho mania de ir no debug nesse jogo aqui, por enquanto, fica só numa suposição, aí, depois, quem é mais aficionado aí no jogo e quiser testar, seria interessante pra gente ficar sabendo. Quest disponível, zumbido, pra você que te houver a missão. É, Bado Boazorete, Condessa do Império Caído, quer ver como os habitantes primitivos, com a catástrofe, ela propõe um desastre judicial por 9 dias, levando as pessoas de gênero feminino à loucura. Projeto técnico de endurecimento de pele. Tá, mas eu não vou ter como utilizar isso agora, mesmo que eu pegue, eu não tenho como utilizar, porque eu acho que eu preciso dessa pesquisa aqui, ó, eu acho que eu preciso dessa pesquisa aqui, ó, próteses, pra poder utilizar essas coisas. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso, eu tenho que ter a próteses ali liberada. Ó, terminou a pesquisa, a próxima pesquisa agora, continua o nosso esquema, é a fabricação de carpete, né, que a gente vai poder usar pra embelezar todas as salas, porque eu já tenho pano, né, precisa do pano pra fazer o carpete, então, vamos lá, deixar rolar. É, continuando a explicação, esse episódio aqui é mais pra explicar tudo que eu não fiz até agora, tá, porque aconteceu muita coisa ao mesmo tempo, como eu falei, o range, ele, mano, ele é imprevisível, mano, ele pode deixar a gente de boa durante um bom tempo, e também eu passei pelo inverno, né. Tá, e é interessante também você colocar os colonos pra plantar, assim, dente de leão, assim, pra embelezar a base, assim, ó, tá vendo, ó, pra ficar sempre bonito em volta onde eles passam, porque isso aumenta o skill deles de plantio, tá, vai aumentando o skill de plantio, ó lá, tá vendo, ó, aumenta pouco, mas aumenta, então fica sempre subindo o skill de plantio deles, tá, também é, essa é, é interessante isso aí, mas depois a gente vai trocar tudo isso por, é, por chão normal, tá, porque aí ele, é, fica menos sujo, tá, as coisas, inclusive agora tá bem sujo aqui, ah, o enguia tá, beleza, a enguia, né, então o fio do diabo tá explicado, tá, o chá psicóide já tô plantando também, vamos voltar aqui para a de pesquisa, é, fabricação de cerveja eu já expliquei, já tô fazendo, a lapidação também já expliquei, né, já tô fazendo aqui a lapidação, eu uso os blocos que tem espalhado no mapa pra fazer os blocos que a gente usa pra fazer o chão, as paredes, é, acho que é só chão e parede, né, acho que é basicamente isso, piso e parede, tá, voltando aqui, as carnes estão apodrecendo no armazém, tem que tomar cuidado, eu preciso, não adianta eu querer acelerar muito essa parte, porque eu preciso de duas coisas, eu preciso primeiro de eletricidade e depois eu preciso de ar-condicionado pra manter essas coisas refrigeradas, tá, então, é besteira eu querer ficar acelerando essa parte, tá, a gente vai seguir aqui o nosso esqueminha aqui, o nosso plano, tá, eu já tô na fabricação de carpete, cacau, cacau é pra fazer chocolate, então vamos plantar aqui uma área aqui pro plantio de cacau, deixa eu expandir a zona aqui, pegar três aqui, não, dois, porque aí eu planto cacau em três, né, e aqui eu posso expandir essa área pra cá, e aqui a gente vai plantar, ó, tá apodrecendo tudo a carne, ó, tem o que fazer, eu poderia fazer a comida, mas a comida também apodrece, tá, a Ieda tá fazendo o que pode, é, cadê, batata, morango, carvalho, choco, cadê, lúpulo, algodão, aqui, cacau, nossa, tô cego, precisa de oito de plantio, tá, pra plantar o, é, mano, o prisioneiro entrou em fúria, tava bom demais, pra ser verdade, putz, bem com a Jana lá dentro, vai, cascudo nele, cascudo nele, aí, pronto, tá resolvido, é, Alexandre, aproveita que você veio aqui, e resgata esse cidadão, e eu, boa, não sei porque que eu tô cuidando desse cara, acho que eu tô esperando pra vender ele, não, vou esperar ele levantar, é, e vou liberar, isso aqui é uma tranqueira, não, isso aqui é peso morto, peso morto, não pode fazer nada, não, não, deixa quieto, deixa quieto, não vou usar, não, enquanto isso, o Kenta tá, que tá ali, né, vai que vai, hum, o Kenta, não, deixa rolar, já plantei o arroz de novo, já tô plantando aqui os dentes de leão, tá tudo ok, meu múfalo tá aqui, aqui eu plantei o cacauzinho, vamos lá, vamos continuar explicando aqui, eu já plantei o cacau, pra depois a gente fabricar o, o, o chocolate, arco grande, já falei que eu não vou fazer, isso aqui é carne seca, né, já, já faço a carne seca, a carne seca, ela pode ser feita tanto na fogueira, quanto no fogão, inclusive, agora que isso aqui já está pronto, eu posso desconstruir essa, essa fogueira, e caiu um meteoro de granito, que a gente não vai dar, posso desconstruir essa fogueira, e aí eu posso aumentar essa área aqui, provavelmente isso aqui vai se tornar uma sala do trono, tá, vai se tornar uma sala do trono mais pra frente, quase certeza, porque ela tem um bom tamanho, ela tá, tá perfeita aqui, vai virar uma sala do trono depois, sala de jantar não, porque essa mesa tá aqui, vamos passar essa mesa por enquanto, pra cá, deixa ela aqui por enquanto, e aí vira uma sala de recriação aqui dentro, o que mais que eu posso botar aqui dentro pra divertir os caras, eu tenho um tabuleiro, vou fazer de madeira mesmo, vou colocar aqui um tabuleiro aqui e um tabuleiro aqui, pronto, eles usam esse lado e esse lado pra poder jogar os pininhos, se você quiser melhorar o conforto dele enquanto eles jogam o pininho, você pode colocar cadeiras aqui, tá, ou poltronas, tá, tanto faz. Ok, voltando aqui, pesquisa, roupas complexas, né, eu já mostrei pra vocês já nos outros episódios, aqui eu tô fabricando, já fabriquei roupas aqui na bancada, tá, esse banquinho aqui, ele é o mínimo possível pra o colono ter um pouco de conforto enquanto ele tá operando algum maquinário, tá, ou alguma estrutura, tá, o ideal mesmo é que você utilize uma cadeira, ou que você, tá vendo aqui, o ideal é que você utilize uma cadeira, você utilize uma poltrona, tá, que aí vai aumentar bastante o conforto dele enquanto ele tá operando, tá, mas é muito cara, tanto em construção, a cadeira, ela é muito cara, quanto em material, tá, por isso que eu ainda não fiz, por isso que eu tô deixando os banquinhos por enquanto, ir para a área, vamos ver o que esse cara aqui tem de bom, perfil piromaníaco, não, eu quero distância de piromaníaco, vai apodrecer aí, olha o tanto de pedaço de metal aqui, ó, ok, voltando pra pesquisa, enquanto eles vão fazendo o resto das coisas, tem um monte de coisa pra fazer, eu tô aproveitando pra comentar aqui, roupas complexas, metalurgia, então, metalurgia eu ainda não fiz nada, tá, isso libera a forja abastecida e a forja elétrica, o piso de ouro, o piso de prata e o piso metálico, tá, e também pode fabricar machado, e que o anel, né, que é a lança e a gládio, que é uma faca, né, é, pra eu fazer isso aí, provavelmente eu vou colocar aqui dentro, então já vamos, já vamos já fazer, porque como eu disse, eu pretendia fazer tudo, né, então vamos usar a forja abastecida aqui e eu vou colocar aqui dentro, certo, então aqui dentro já começa aqui a nossa área de, é, a nossa oficina, depois eu vou fazer o hack pra melhorar a qualidade da oficina, tem alguns layouts pra você melhorar a eficiência da sua oficina usando a caixa de ferramenta, né, o armário de ferramenta, mas depois a gente entra nisso, por enquanto vamos nos ater ao básico aqui, né, as camas que eu fiz, elas são de pedra, eu tô sabendo disso, tá, não tem problema, eu tô sabendo disso, é só que elas têm um conforto menor, tá, por exemplo, o conforto dessa cama aqui, ela é 0,84, se ela fosse de um outro material, ela teria um conforto, peraí, deixa eu só conferir se é isso mesmo, eu tô falando besteira, mas eu acho que é isso mesmo, tá, acho que diminui o conforto, tá, a taxa de descanso, se eu não me engano, eu acho que não muda a taxa de descanso, muda o conforto, então aqui eu tenho uma cama de mármore excelente, como ela é excelente, ela aumentou a taxa de conforto pra 0,93, que foi, tá, eu vou pesquisar melhor isso, mas eu tenho quase certeza que, tipo, não muda a velocidade do, aqui, eficácia do descanso, ó, aqui, 103%, tá, 103%, então, conforme a qualidade do material e o tipo de material, muda a taxa de conforto e a eficácia de descanso, tá, como eu fiz de pedra, né, que é mármore, ele tem uma beleza boa, mas se eu não me engano, a taxa de descanso dele é menor em relação à madeira, quer ver, vamos fazer um teste, eu vou construir uma cama de madeira aqui, que aí a gente já mata nesse episódio aqui essa dúvida, porque como eu falei pra vocês, eu não sou nenhum especialista no jogo, eu tô aprendendo ainda, mas eu tô me esforçando, entendeu, não é só da boca pra fora, não, eu não tenho madeira, ok, beleza, vamos atrás de umas madeirinhas aqui depois, arquiteto, ordens, cortar árvores, é, só faltou eu cortar árvore, né, cortar árvores, cortar essas daqui, essas daqui, de preferência as que estão em volta, né, e essas daqui, ó, o meteoro caiu bem aqui, ó, ah não, é, o meteoro de arenito caiu bem aqui, no Rio World o material não tem temperatura, né, então, é um ponto, ó aí, ó, tá vendo, ó como é que tá a beleza aqui, ó, só pela beleza ser agradável, o quarto já mudou pra decente, ó, isso porque eu ainda nem construí os móveis, é, os móveis que dão bônus, né, inclusive vamos entrar nesse aspecto agora já, que é isso aqui, ó, a mobília, tá, as mobílias elas dão um aspecto, elas melhoram o conforto do quarto, melhoram a beleza, por consequência melhora o humor dos seus colonos, então, por exemplo, a cômoda, ó, a cômoda ela dá um pequeno bônus de conforto a todas as camas próximas, colocar mais de uma cômoda perto da mesma cama não tem efeito, então o próprio jogo já te dá a mensagem aqui, tá, de que construir mais do que uma cômoda não vai fazer diferença, tá, então é uma cômoda por cama, tá, se eu colocar aqui perto da cama, você vai ver que sai um risco ali, tá vendo, da cômoda, ó lá, tá vendo, então eu posso pôr a cama em qualquer lugar próximo, a cômoda em qualquer lugar próximo a essa cama dentro do quarto, que ela vai me garantir o bônus, tá vendo, então vamos pôr uma cômoda aqui, vamos pôr uma cômoda aqui, uma cômoda aqui, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui e aqui, certo? Então eu já vou ter um bônus de conforto já por causa das cômodas, é aí continuando, ó, chegou um pessoal aqui pra trocar ideia, eu acho que o Jefferson é meu negociador, né, é, o social dele tá 9.35, é o Jefferson mesmo, vamos negociar aqui, ver o que esses caras têm de bom, eu acho que eu tenho um pouquinho de material aí que já dá pra fazer uma negociação, esse episódio eu tô falando, hein, vamos ver o que que eu tenho aqui, eu tenho o Vestribal, vende, vende o arco, vende o arco recurvo, medicina não, eu posso comprar, medicina eu tenho 200 de prata, eu posso comprar carne seca, ele compra o pano, eu posso, por exemplo, trocar o pano por carne seca, né, é sempre bom ter carne seca, se eu comprar toda a carne seca, eu tenho menos 101, mas aí eu posso igualar isso vendendo pano, ó, tá vendo, vende 100 panos aqui, agora eu vou segurar o Ctrl pra vender mais 10, ó, de 10 em 10, agora eu vou de 1 em 1, até zerar, aí eu fico com a conta zerada, eu troquei pano por, é, por carne seca, eu acho que eu vou comprar as medicinas dele também, então vamos colocar aqui mais 10 panos, tá, a taxa de venda é 0,82 por pano, mas eu vou fabricar bastante pano já já, aí, mais de 1 em 1, tá vendo, zerei a conta, ó, zerei a conta, e vamos confirmar, pronto, tá feita, comprei ali medicina e carne seca, é sempre bom ter a carne seca, tá, ela é uma reserva boa aí de comida, como é que tá aqui dentro, tá sujo, ó, tá vendo como tá diminuindo a taxa de sujeira da sala, por quê? Porque eu tô trocando o piso de terra pra piso de arenito, arenito não, de mármore, então conforme vai construindo o piso, vai aumentando a taxa, onde é que a Jana tá indo? Peraí, Jana? Por que que você foi alimentar o cara assim? Ah, tá, tá como médico, né, porque o cara tá machucado, não, Jana, você não precisa não, na verdade, o meu médico, quem tá o pior, o meu médico é o Jefferson, deixa assim, ó, acho que o básico eu também tenho que deixar com um, né, pra fazer as tarefas normais, acho que é assim, ó, acho que é assim, ó, eu acho que é assim, é mais correto, ó, o presente do povo, ó, o que que eles mandaram pra mim? Que isso, ó, colete real de couro de cachorro, ai, que chique, é o Jefferson, né, que é o nosso principal, vamos forçar ele vestir isso aqui, vamos ver como é que ele se, como é que ele fica com esse, com esse troço aí, e tá com o vestibão ainda por baixo, ó lá, colocou o coletinho, tá chique agora, ó, ó, o Jefferson tá aqui, tá, hein, vamos ver, ainda não começaram a plantar as coisas específicas que eu mandei plantar aqui, ó, mas tá de boa, é, eu não tenho certeza, mas eu acho que o fio do diabo, ele é mais aconselhável pra ser plantado dentro de uma sala com uma luz solar, tá, uma sala fechada, com a temperatura regulada com uma luz solar, porque geralmente eu acho que você não consegue criar o fio do diabo na natureza, por causa que, quando chega o inverno, né, então eu não sei se dá tempo, porque pelo tempo que ele demora, se eu não me engano, é mais de 30 dias, ele leva pelo menos duas estações pra crescer, então o ideal é que você comece a plantar o fio do diabo no começo da primavera, né, e aí vai passar a primavera, verão, e aí você vai colher ele no outono, porque se você plantar ele no verão, no final do verão ou no outono, geralmente você não vai conseguir colher o fio do diabo, tá, por causa do inverno, então tem que tomar cuidado com isso, por isso que eu coloquei pra fazer o plantio agora do fio do diabo. Hum, continuando a pesquisa aqui, eu já expliquei metalurgia, já coloquei pra construir ali o negócio de metalurgia, móveis complexos eu tô explicando agora, né, eu comecei pela cômoda, né, como eu falei, essa série não é uma série pra quem já joga Reward, essa série é uma série mais pra quem quer conhecer um pouco mais o jogo, as coisas que tem nele, tá, porque a maioria das séries que a gente vê por aí de Reward, o pessoal jogando, já é uma galera já avançada no jogo e, tipo, eles não se importam muito, principalmente brasileiro, tá, principalmente em português, eles não se importam muito em explicar o que eles estão fazendo, eles estão mais preocupados em evoluir, só não cai raio na minha base, por favor, né, mano, eles não estão muito preocupados em explicar o que eles estão fazendo, eles estão mais preocupados em evoluir, se você entende ou não, o problema é seu. Então, vamos lá, eu expliquei a cômoda e fora a cômoda, dentro dessa área do móveis, a gente tem a mesa de canto, tá, a mesa de canto é uma pequena mesa de cabeceira que torna as camas próximas um pouco mais confortáveis, deve ser colocar diretamente ao lado da cabeceira da cama, colocar mais de uma mesa perto da mesma cama não tem efeito, então é a mesma coisa da cômoda, tá, então eu vou colocar aqui, ó, uma mesinha de cabeceira do lado da cabeceira de cada cama, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Tá, então agora eu tenho dois bônus de conforto para as camas. Podia chover, né, agora, seria interessante. Ok? Beleza. Acho que, basicamente, era isso que eu tinha para explicar, que ficou algumas pontas soltas, né, ó, a sujeira aqui, ó, a limpeza, como está diminuindo, ó, 0,44, ó, quando construir esse último bloco aqui, vai zerar, mas ainda vai ter sangue no chão. Aí está sujo ainda, mas se eu pegar a Jana aqui e mandar ela limpar, por exemplo, mandar limpar, ó lá, ficou zerou, agora está limpa a cozinha, ó, limpeza 0, tá? O ideal é que você construa os blocos, que blocos? Os blocos estéreos, que a gente vai pesquisar mais para frente. Estéreo não, esterilizado, né, que é esse aqui, ó. Cadê? Materiais, como é que é? Combinação, arma de fogo, ar-condicionado, taquinho, aqui, materiais estéreis, ó. Tá, é esse aqui, que vai fazer com que a gente possa construir o ladril esterilizado. Para construir ele, a gente precisa de aço e prata, então gasta dinheiro, tá? Então toma cuidado. Ó, cápsulas de carga, vamos lá fora dar uma olhada. Cadê? Já caiu? Aqui, ó, ovo. Ovo de galinha não fertilizado, então é comida, né, se não está fertilizado, é comida. Só solta a pausa e deixa rolar. Eita, pegou fogo em tudo, vai pegar fogo nas minhas árvores. Tá, vamos lá. Um trabalho, eu tinha colocado aqui para, eu vou colocar a Caroline, para ela podar primeiro. Depois ela, porque eu estou precisando da madeira. Vou podar desse lado aqui, porque do lado de lá pegou fogo, provavelmente eu vou perder todas as árvores lá. Então vamos cortar árvores aqui, desse lado. Pronto, aí eu vou ter bastante madeira agora disponível. Ok, tudo dito, vamos continuar a parte aqui do embelezamento da base. As plantações estão sendo todas refeitas, a Jana está construindo o tempo para construir. Acho que a Enguia está fabricando os blocos de mármore. E eu tenho o meu armário de ferramentas aqui, ó. Que eu posso construir já, para construir, para colocar dentro da oficina. Tá vendo que ele mostra um bônus ali no meio, tá vendo? Tá puxando um bônus ali, ó, para as coisas que vão melhorar a característica de produção. Então se eu colocar esse armário aqui, por exemplo, aqui dentro. Ele vai melhorar tanto a parte da lapidação, quanto a parte da fabricação de roupas. Tá, ele dá um bônus de... Eu não lembro, acho que é 8%. Deixa eu colocar aqui para ver. Projeto. Informabilidade, multiplicador. Ele não mostra aqui, eficácia de cobertura, pontos. Aumenta a velocidade do trabalho quando colocado perto de uma bancada de trabalho. Uma bancada de trabalho pode ser até dois armários de ferramenta. Cada bancada pode ser melhorado por até dois armários desse aqui. Mas eu não vou construir agora, porque eu estou meio zoado de aço. E eu ainda não terminei ali a minha área de oficina, né? Vamos acelerar? Agora já dá para acelerar mais um pouco. Bom, vamos lá. Enquanto eu estava falando aqui, eu me desconectei um pouco do jogo, né? Do que estava rolando aqui. Eu não percebi, mas eu acho que eu estou, desde os dois episódios já, com duas pessoas com nudez infeliz. Tá? Nudez infeliz, ela não é causada pela pessoa estar só sem roupa, não. Nudez infeliz, ela é causada pela pessoa estar sem a calça. E elas estão sem calça. Elas estão com a touca e o casaco só. Tanto a Ieda quanto a Carolina, elas estão sem calça. Então eu vou fabricar calças. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete calças. Para todo mundo já ficar com calça já. Vamos aqui na área de fabricação. Tarefas. A Jana já terminou aqui? Não, ainda não. Vou acelerar um pouquinho aqui, porque eu acho que eles estão apagando o fogo. Cadê o fogo? Não, estão dormindo. Pegando fogo ainda lá. Beleza. Eu vou fabricar aqui. Adicionar tarefa. Fabricar calças. Vamos fabricar aqui sete calças. Qualquer material que tiver na frente pode fabricar. Só vou tirar aqui o hipertecido, né? Para o desencargo de consciência. Requer quarenta. Eu tenho lã de mega preguiça, que é ótima, né? É muito bom o isolamento. Só perde, eu acho, para lã de chinchila. Eu acho. Não, é porquinho da Índia, né? Mas só perde para o porquinho da Índia. Mas o resto eu vou deixar. Pode ser de múfalo. Vou fazer de pano mesmo. Vou tirar esses aqui e fazer de pano. É, vou fazer assim. Aí, pronto. Vou fazer as sete, porque aí deixa as coisas que são mais isolantes para a gente mexer depois. Ou então, porque tem um bom valor de venda, né? Vamos lá. Vida selvagem. O que eu posso caçar aqui? Vamos caçar umas cabras para manter a comida. Ou pode. Tá? Enquanto você não tem como refrigerar, a sua melhor opção, com certeza, é a carne seca. Tá? Para você ter um bom desempenho aí de produção de carne seca, o ideal é que você tenha um bom suporte na produção de vegetais, né? No caso aqui eu tenho o arroz e de carne. Então, se você tiver carne e tiver vegetais, você coloca para fabricar carne seca e aí você vai embora, mano. Você deixa rolar. Inclusive, vamos começar a melhorar já o conforto, vai. Mobília. Vamos fazer já as cadeiras de jantar. Ela é bem cara. Custa R$45 e é bem demorada para ser construída. Mas faz uma diferença. Eu poderia fazer poltrona também que usa pano, tá? Só que gasta R$110 de pano. É uma paulada. Tá? É bem cara. Hum... Deixa eu ver. Choveu, então vai apagar o fogo. E eu comentei a respeito daqui, da mesa da caixa de ferramenta, né? Ela fica aqui em diversos. Aqui, ó. O armário de ferramenta, ele dá um bônus de 6%, tá? Não é 8. Tinha falado 8, mas é 6. Então você pode, por exemplo, construir 2 dentro da oficina e esses 2 vão te dar um bônus de 12% na sua oficina. Dá um bônus total de 12% na sua oficina. Inclusive, eu acho que eu vou tirar isso aqui. Porque eu acho que eu não vou deixar aqui. Eu acho que eu vou deixar aqui só para a fabricação de cerveja. E aí eu vou passar esses equipamentos para cá. Então eu vou precisar de um pouco mais de aço. Então vamos pegar mais aço aqui. E a Jana depois faz a parte dela. E eu preciso isolar essa área aqui por fora. Né? Então agora eu acho que eu já vou fazer já de parede... De granito. Né? Aqui fora vai ser granito. Então eu já vou isolar essa parte aqui, ó. E aí depois eu continuo pegando aço aqui. Por enquanto dá para pegar aço aqui, ó. Tá de boa. Tá? O único acesso que eu tenho por enquanto é por aqui. Chega uma hora que não adianta mais, tá? Que só as armadilhas não resolvem mais. Então você tem que melhorar a sua... As suas defesas de outra forma, tá? Com torretas de defesa, tá? Melhorar a habilidade dos seus colonos. Essas coisas. Olha como o chão está sujo, ó. Mas aí ainda está sempre deixando limpinho aqui para poder cozinhar. Ó, eu tenho comida pronta. A comida ela apodrece em 3.7 dias. Só que a carne apodrece muito mais rápido. Então eu acho que eu vou colocar aqui, ó. Para aumentar a quantidade de comida armazenada. É... Eu vou colocar para armazenar, sei lá. Umas 25, 30. Deixar armazenado 30, tá? Para eu não deixar a carne tanto tempo assim largada aí. Ó, já já vai começar a sair os vegetais. Então eu vou começar a fazer refeições boas. E por consequência começar a fazer carne seca também. Então esse episódio foi bem tranquilo. O Randy não tentou zoar a gente não. Já praticamente plantamos tudo. Tá? O Jefferson já está plantando, acho que aqui é... Cacau, ó. Já está plantando cacau. E ainda rolou uma obra-prima aqui. A Jana está ninja, né, mano? A Jana criou uma cadeira de jantar. Olha que beleza. Ela fez a cadeirinha de jantar muito confortável. Então vai melhorar a situação da Ieda muito. Olha o conforto. 1.02, mano. O conforto. 1.02. Muito bom. Uma obra-prima. Beleza. Tudo isso aumenta o valor da sua base, tá? Aqui, se eu olhar aqui nos gráficos aqui, ó. Esse aqui é a riqueza total da minha base, tá vendo? Ela fica sempre subindo. E aqui é a riqueza das estruturas, tá? Então quanto mais obras-primas, mais obras de arte você tiver na sua base, maior essa riqueza aqui vai ser. Essa faixa aqui, tá? Quanto maior a sua riqueza no geral, tá? Pior vão ser os ataques. Mais gente vai ficar de olho na sua base e os ataques vão ficar cada vez piores. Missão ativa. Ajudante Darklight. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui e ver a missão. Umbra Darklight Nighthawk. Olha o nome do cara. Chefe da tribo Chetom é um inimigo. Nos enviou uma... Ah, mano. Fogo de novo. Cadê? Apagou. Tá chovendo. E aqui é ouro, não é? Pera, botei um ouro aqui, mano. Vou pegar esse ouro. Tá bom. Tudo isso aqui aumenta a riqueza da sua base, tá? Então toma cuidado. Jana, se você puder priorizar esses projetos aqui depois, eu te agradeço porque... Né? Vocês vão fazer esse negócio funcionar. E eu quero passar pra cá também o canteiro. Vamos reinstalar esse canteiro aqui dentro aqui. Eu acho que dois canteiros seria interessante, mas... Deixa eu ver. Deixa eu reinstalar isso aqui lá também na oficina. Aqui. E poderia pôr dois canteiros mesmo, né? Tá aqui. E depois... Umas cadeirinhas pra conforto. Mobília. Vamos melhorar esse conforto aí. Vamos deixar essa coisa mais... Mais interessante. Aqui. E aqui. E aí depois a gente foca na construção de piso e mais coisas. O ideal seria mais um construindo, né? Depois eu posso passar mais alguém pra ajudar na construção. Mas enfim. Esse episódio foi mais pra deixar claro tudo que eu tô fazendo até agora, né? Pro pessoal que talvez tenha se perdido um pouco aí nas explicações. Deixei clara a parte da pesquisa aqui que eu tô fazendo. A parte da... Da metalurgia. Acho que no próximo episódio eu já explico. Porque aí já vai estar construído aqui. Mas por enquanto é isso. A base tá indo bem. O Randy foi bem tranquilo nesse episódio aqui. Deixou a gente de boa pra poder explicar tudo que tá acontecendo. Pode ver que o bônus de beleza do dente de leão, ele é o mesmo com o dente de leão crescido, tá? Ou só com o brotinho do dente de leão. Tá vendo aqui? Tem um telhado. Então não cresce o dente de leão onde tá o telhado. Tá? Ele não cresce. Ele fica inativo. Mas ele conta o bônus de beleza mesmo assim. O problema disso é que fica sujo. Tá? Fica sujo porque é chão de terra, né? Então isso aqui é temporário, tá? Fazer dente de leão dentro das salas é temporário, tá? Não é um negócio que é perfeito pra ficar lá pra sempre, tá? É mais no começo da base mesmo. Quando você não tem condições de fazer piso. Quando você tem poucos colonos. Tá? Então não abusa muito não de sair durante muito tempo. Porque o piso fica sujo. E diminui o bônus. E fazer na cozinha, fazer isso não é uma boa ideia. Caramba, tá dando 26 de beleza isso aqui. E a cozinha tá suja, né? Aproveita de setar aqui e limpa o chão. Olha, nunca irá realizar a limpeza. Limpa, limpa, limpa tudo. Limpa aqui, Jana. Ai, que filha da mãe. Não vai limpar não. Ok. Vou deletar essa área aqui. Excluir. Excluir essa aqui também. Beleza? Então vou finalizar esse episódio por aqui. Muito bom. Consegui deixar... Consegui colocar a explicação em dia. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E ativar as notificações.